O Palmeiras está se sentindo cada vez mais em casa no Limeirão. O Verdão faz até aqui uma campanha perfeita na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Após se classificar em primeiro lugar no Grupo J na primeira fase, deixando a Inter em segundo, o Palmeiras enfrentou o Ceará quarta-feira à noite no Major Levi. Desde o início o Verdão mandou na partida. O goleiro do Ceará teve muito trabalho. Veja a chance desperdiçada por Piauí. Incrível! Até que o Palmeiras abre a porteira. Cruzamento rasteiro de Daniel para Gabriel Jesus, que se livra do marcador e marca esse golaço. Palmeiras 1 a 0. Nessa linda jogada ensaiada de falta, novamente o goleiro cearense evita. João Paulo trabalha pela primeira vez no chute de Arnold. O Ceará perde o zagueiro Rômulo, expulso após falta em Gabriel Jesus. A goleada palmeirense é construída no segundo tempo. Aos 18 minutos, o lateral Guilherme conta com a colaboração do goleiro Felipe na cobrança de falta. Palmeiras 2 a 0. Só dava verdão no chute de Gabriel Jesus, ótima defesa de Felipe. Na cobrança do escanteio, gol do capitão Matheus Salles. No meio da caneta de Felipe, 3 a 0. O Alviverde jogava à vontade, criando uma chance atrás da outra. O Ceará não conseguia seu gol de honra. O quarto gol palmeirense de Gabriel Leite, que tinha acabado de entrar no jogo. Festa da torcida palmeirense nas arquibancadas. Para fechar com chave de ouro, outro gol de Gabriel Jesus. 5 a 0, placar final. No sábado, o adversário do Palmeiras foi o Ituano, pelas oitavas de final. O Verdão procurou seu gol desde o início. Empurrado pela torcida. Nesse lance, o Ituano pede pênalti, na entrada do zagueiro Lucas Rocha. O Palmeiras explorava as pontas, com o apoio constante de Guilherme. E foi no cruzamento de Wesley, que Juninho bateu de primeira, para abrir o placar. Palmeiras 1 a 0. A estrela Gabriel Jesus, por pouco não amplia. O goleiro João Paulo, mostrava segurança em sua meta. Em manhã inspirada, Juninho manda esse pombo sem asa de fora da área. Palmeiras 2 a 0. O Ituano incomodava nas bolas paradas. Aos poucos, o time de Itu foi se soltando no jogo. Vem o segundo tempo. E com ele, mais Palmeiras no ataque. Mas é o Ituano que assusta primeiro, com essa borna-trave de Guilherme. De falta, Guilherme do Palmeiras, faz 3 a 0. Foi o segundo gol do Alá na Copinha. O quarto só não acontece, graças ao goleiro do Ituano. A torcida ao viver de Davo, um show à parte no Limeirão. Eufórica com a campanha do time. Mais Palmeiras. E por pouco, Gabriel Jesus não marca o quarto. Outra defesa milagrosa do goleiro Rodrigo. E Rodrigo fazia uma partida espetacular, apesar dos 3 a 0. O arqueiro do Ituano era uma muralha. Mas é bom dizer que João Paulo não ficava muito atrás. O Ituano desconta no fim com Gabriel Braga. Fim de jogo no Limeirão. Palmeiras classificado para as quartas de final 3. Ituano 1.